E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, vai ser rapidão, só quero ensinar uma parada bem da hora aqui pra vocês, que é o seguinte. Como que você pega um emblema que você fez e coloca na sua arma, ou se não, como que você pega uma camuflagem de arma e transfere pra outra arma, beleza? É bem simples, bem rápido, bem fácil, então sem enrolar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like pra ajudar na divulgação e só vamos. No caso, esse emblema meu aqui, não sei porque ele não funcionou, ele ficou meio escuro demais, acho que tem a ver com as sombras que eu usei nele. Mas se for um emblema mais de boa, que nem esse aqui, só a logozinha do YouTube, funciona melhor, mas como que é? Vou mostrar aqui do início pra vocês. Então beleza, fiz um embleminha simplesinho aqui, tranquilinho, só pra mostrar pra vocês, aí como que funciona. Você vai apertar primeiro L2, tá escrito ali ó, agrupar todas as camadas. Aí as camadas vão ficar com uma correntinha ali ó, aqui inclusive se você quiser mexer ó, ele vai mexer todas as camadas ao mesmo tempo, isso aqui é da hora. Mas não é isso que a gente quer, aí todas as camadas já estão agrupadas né? Agora você vai apertar lá ó, R1, agrupar camadas vinculadas. Então ó, R1 vai transformar tudo em uma camada só. E por último, vocês vão apertar R2, salvar grupo. Aí você vai salvar lá ó, adesivo personalizado 5, salvar. Isso dá pra você fazer com o seu emblema que você já tem pronto aí. Então você vai deixar ele assim e pronto, belezinha. Depois disso, vocês vão vir aqui, oficina de pintura né? Aí no caso você vai vir na arminha que você quer, sei lá. Vou vir aqui na rampart, vou clicar na camada, aí lá no final tem grupos de adesivos ó. Aqui tem todos os adesivos que você vai juntando e que você vai criando. Esse aqui foi o último que eu criei ó. Então eu vou pegar ele aqui e ó, parece que dá uma zoada na cor, mas assim, ainda fica daorinha. E pronto, tá lá ó, meu emblema na minha arma. Da mesma forma, se você fizer uma camuflagem já na sua arma, tipo assim, fiz essa camuflagem bostinha aqui bem rapidão. Beleza, quero passar essa camuflagem pra próxima arma, pra outra arma que sei lá qual que você quer. Então você vai fazer a mesma coisa ó, agrupar todas as camadas, agrupar camadas vinculadas e salvar o grupo. Aí você vai lá ó, beleza, salvar. Agora eu vou vir na outra arma que eu quero pôr, sei lá, quero pôr na KN. Vou pegar aquele adesivo que eu fiz agora por último e ó, tá vendo? Pronto, bota ele aqui e tá aí a outra camuflagem na KN. Dá pra você mesclar os emblemas com as camuflagens, ficou muito, muito daora esse negócio. Eu gostaria muito que essas pinturas cobrissem uma parte maior da arma, mas assim, infelizmente, até agora não é assim. Vamos ver, às vezes nas variantes isso muda, né? Mas é isso aí, era só um videozinho rápido, só pra ensinar isso aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí